A CIDADE NO BRASIL Fazer parar o coração que anda cansado da vida Repara que o tempo passa e logo se vai embora Cada segundo se abraça ao minuto de outra hora Toda a verdade nos faz matar o sonho maligno Agarra o tempo e verás que os dias te vão fugir Agarra os sons dos teus jais Assim terás o teu fado A gente não pode mais voltar atrás ao passado Com far as falas que tens Ao canto do passarinho Dizes sempre que não vens E à noite voltas ao ninho Voar, voar é condão Do teu corpo sem guarida Fazer parar o coração que anda cansado da vida Repara que o tempo passa e logo se vai embora Cada segundo se abraça ao minuto de outra hora Toda a verdade nos faz matar o sonho maligno Agarra o tempo e verás que os dias te vão fugir Agarra os sons dos teus jais Assim terás o teu fado A gente não pode mais voltar atrás ao passado Com far as falas que tens Ao canto do passarinho Dizes sempre que não vens E à noite voltas ao ninho Voar, voar é condão Do teu corpo sem guarida Fazer parar o coração que anda cansado da vida Repara que o tempo passa E logo se vai embora Cada segundo se abraça Ao minuto de outra hora Toda a verdade nos faz matar o sonho maligno Agarra o tempo e verás que os dias te vão fugir Agarra os sons dos teus jais Assim terás o teu fado A gente não pode mais voltar atrás ao passado Agarra os sons dos teus jais Assim terás o teu fado A gente não pode mais voltar atrás ao passado Compar as falas que tens Ao canto do passarinho E diz sempre que não vens E à noite voltas ao ninho Voar, voar é condão Do teu corpo sem guarida Fazer parar o coração que anda cansado da vida Repara que o tempo passa E logo se vai embora Cada segundo se abraça Ao segundo de uma hora Toda a verdade nos faz matar o sonho maligno Agarra o tempo e verás que os dias te vão fugir Agarra os sons dos teus jais Assim terás o teu fado A gente não pode mais voltar atrás ao passado A gente não pode mais voltar atrás ao passado Agarra os sons dos teus jais Assim terás o teu fado A gente não pode mais voltar atrás ao passado A gente não pode mais voltar atrás ao passado A gente não pode mais voltar atrás ao passado A gente não pode mais voltar atrás ao passado